Fala aí galera, firme! Fala aí meu povo, como é que você está? Você está bom? Hoje nós estamos aqui com o Rodrigo. Fala Rodrigo, e aí? E aí, Gê, beleza? Pessoal, hoje a gente vai mostrar pra vocês aqui um exemplo de superação, hein? O Rodrigo tá aqui agarrado na colheita do café e tava me contando aqui que quando ele começou a colher café, ele colheu dois sacos de café no primeiro dia, não foi isso, Rodrigo? Dois sacos de café na primeira vez. No começo, eu não tinha muita experiência. E comecei de mão. Mas panhando de mão, é o primeiro dia, eu cheguei todo alegre. Hoje é a primeira vez que eu vou apanhar café. Tirei dois sacos. Quando eu olhei pra estrada, eu vi o pessoal com nove, com dez, com onze. Aí eu fiquei assim, falei, é, será que eu vou mexer, conseguir mexer com café, né? E acabou que muita gente, né, ficou rindo, brincando. Mas chegar mesmo pra falar, ele falou, não, vem cá, eu vou te ensinar como é que faz e tal. Que nem hoje, aqui eu vou limpar aqui com soprador, né? Até isso aqui eu não sabia mexer. Mas pra mim limpar a lona, como a maioria tem costume de pegar limpando de um lado pro outro, eu não sabia fazer assim. Eu vi o pessoal no momento ali que tava ensacando, achava que era o momento de limpar. Às vezes até achar graça. Eu fazia um monte pra limpar a lona. É mesmo, André? Por isso que às vezes eu creio que por isso não, né? É eu que me atrasava. Aí eu fazia um monte, ficava, deve que mais ou menos é que eu gastava uma hora, uma hora e meia pra limpar uma lona. Uma lona, um pá. Aí, eu tirei dois sacos a primeira vez, o pessoal riu demais. Aos poucos eu fui pra dois, três, dois, ficava só nessa média. Aí eu fiquei meio assim, chegava em casa, falei com minha esposa, não, você vai comigo pra lavoura. Aí a minha esposa passou aí comigo. E o irmão dela foi um dia, e ele que foi o que me ensinou, né? Ele falou, eu vou te ensinar como é que põe. Eu comecei a apanhar. No momento de limpar a lona, eu fui fazer aquele monte. Ele disse, não, faz isso aí não. Aí me mostrou como é que fazia. E dali, eu e minha esposa foram apanhando. Mesmo nós dois fazia quatro, cinco, nós não tínhamos experiência. Mas pra nós estava bom. Era pra casa, né? Quatro, cinco. Aos poucos, Deus foi abençoando, foi pra dez, onze. E o pessoal até passou a falar, ah, vocês estão escondendo café dos outros, vocês estão roubando café dos outros. Porque ela é brincadeira, né? Que o pessoal mais fala pra desanimar do que animar, gente. É verdade. Mas graças a Deus, aos poucos foi indo e teve um amigo meu que sempre me incentivou, né? Que foi o Thaler, me ajudou demais. Considera ele como um irmão pra mim. E ele me incentivou, vai, você vai continuar, você vai conseguir. E me apresentou o tal da máquina, né? Eu no começo falei, não, já sou mais ou menos a mão, imagina a máquina, não vou mexer com isso, não. Fiquei temando, temando, falei, não, vou arriscar. Comecei a apanhar de máquina e glória a Deus que... Primeiro dia eu me esposo apanhando demais, sem saber muita coisa. Ajudava a puxar pano, limpar e forrar. Não tinha soprador, era na mão. Pessoal com experiência de três, seis anos, gavando que era uns trinta, vinte. Tinha uns lá dezessete sacos. Primeiro dia nós apanhou quatorze sacos na tumba. Nós dois, demais. Mas no primeiro dia eu tava com o braço todo amplo, porque eu não sabia apanhar direito. Mas graças a Deus nós foi apanhando, sempre minha esposa me ajudando. E depois eu comecei a tentar apanhar sozinho. Porque esse ano, falando com o Jefferson, foi o primeiro ano que eu comecei a apanhar sozinho. E Deus tem abençoado demais, porque se for olhar, é só Deus. Tem lugar aqui, o café tá bom demais, mas tem lugar, se vocês for ver, começa um pouco a ficar fraco, depois melhora. E tava falando com o Jefferson, né? Às vezes tem gente que olha a lavoura e pensa, aqui eu vou tirar muito. E não tira, desanima. Mas não, se parece que tem pouco, vai apanhando. Porque depois você chega num lugar desse aqui, ó. Eu falei com o Jefferson, no comecinho lá tava fraquinho. Agora aqui, ó, já tá uma benção. Então, a gente nunca deve olhar só um momento, né? Verdade. Ainda mais pelo preço, né, Rodrigo? É, aqui o patrão tá pagando quarenta. Quarenta reais. É, porque também já tá no final da safra aqui. Tá acabando, mas mesmo assim, infelizmente teve gente que pulou do barco. Vazou fora. A quarenta é quanto, pulou do barco. Pode tá fraco um lugar, mas outro lugar tem muito. E se você, o negócio é você esforçar. Esforçar. Você chega, você vai trabalhando. Daqui a pouco você olha, você pensa, você tirou cinco, dez, a quarenta, a dez. Você já tem quatrocentos reais. Quatrocentos reais. Já tá bom ou não? Ô, Rodrigo, pode falar com a galera aqui, quantos sacos de café que você põeu semana passada num dia? Foi semana passada mesmo, né? Foi semana passada. Pessoal, o rapaz que põeu dois sacos no primeiro dia de colheita de café, põeu vinte sacos sozinho semana passada. E ia tá mantendo uma média, tava falando comigo aqui, de quinze, dezessete sacos, dezoito. E se você chegou chegando, já deixa aquele forte like, se inscreve no nosso canal pra acompanhar todos os vídeos que eu vou trazer pra vocês aqui. Cada dia tem ficado assim, de quinze pra cima. Qual o horário que você pega no serviço aqui? Ó, Jeff, se eu costumo pegar aqui, não, que dá umas seis e meia e eu já tô calona forrada e tô apanhando. Seis e meia da manhã, Rodrigo? Seis e meia. Eu venho com a blusa, que ela é impermeável por fora, né? E quente por dentro. Aí eu costumo, mesmo assim, apanhar com ela as três lonadas e tirar, porque depois já tô quente. Mas eu chego aqui, eu sou o primeiro a chegar e maioria das vezes, 90% sou o último a ir embora. O último a sair. Isso. Eu saio daqui umas seis e vinte, seis e quinze. Teve um dia que eu saí daqui, porque tava num lugar mais difícil de carregar o café. Na última lonada eu saí sete horas. Mas também, graças a Deus, foi, se eu não me engano, foi 17 sacos também naquele dia. Naquele dia. Foi. Então, tipo assim, o negócio é você pegar e... Ser esforçado, né, Rodrigo? A pessoa tem que ser esforçada. Porque se você for olhar a situação, a gente desanima. É verdade, nós tá falando aqui de quê? Tem uns três anos que você começou a colher, tá, né, café? Começou a colher? Três anos de mão e maca juntando, mas sozinho se for olhar é um ano e um mês, né? Aham. O pessoal até tava falando com ele aqui, que pra mim ele é referência, porque, tipo assim, o cara que começou nem sabia mexer com café, né? Você também nem tinha tanta experiência com roça, né? Você começou a trabalhar lá no Tarlei e tudo mais. Foi. Na verdade, eu sempre fazia alguns vídeos quando eu casei de pouco. Aí eu comecei a trabalhar no Tarlei, que foi que eu aprendi mexer com roça, essas coisas. Sabia pouca coisa. E fui aprendendo lá. Morei no terreno lá e fui aprendendo. Mas, é, eu até saí um tempo que eu mexia mais com a área de educação. Trabalhei dois anos na área de educação infantil. E pra mim ali que ia ser o, vamos dizer assim, né, ia ser o progresso pra frente. Mas, é, até quando teve a época da pandemia, fiz várias aulas em casa, mas não sabia se ia voltar aí ou não e eu optei por voltar pra roça. Pra roça. Mas, e eu voltar pra roça, é, que aí eu peguei lavoura pra tocar, comecei a aprender mais, aprofundar e gostei. E hoje, eu falo com a minha esposa, a gente pede muito a Deus, eu creio, futuramente, tá na mão de Deus, mas eu creio que nós vamos conseguir um pedacinho nosso e eu peço a Deus pra ser na roça e ter um cafezinho. Plantar um cafezinho. Já tá, tá no sangue? Tá no sangue agora. Agora tá no sangue. É, agora tá no sangue. É, cafézinho mesmo. E você já traz até a garrafa pra beber um cafezinho na hora? Claro, daqui a pouco eu vou tomar um cafezinho ali, porque, querendo ou não, o cafezinho faz falta. Ajuda, né, Rodrigo? Ajuda. Ô, Rodrigo, tem muitas pessoas que vêm pra lavoura colher café, só que o cara faz uma hora de almoço, faz uns 40 minutos de café. Qual o tempo aí que você faz de almoço e de café? Pra falar a verdade pro pessoal, hein? Ó, Gesso, quando eu chego aqui cedo, eu tenho um negócio comigo, eu chego, eu não tomo café. Quando você chega? É, porque eu fui olhando e pegando experiência e eu, no meu ponto de vista, alguém pode concordar, que cedo que você toma um café, você esquenta o peito, correto? Certo. E você vai entrar num lugar frio, ali automaticamente você entra animado, mas daqui a uns minutos, você já tá com o corpo mais fraco. Eu chego, eu não tomo café, eu chego, o que eu faço, eu tomo meio copo d'água, tipo assim, pra ficar quase mais ou menos o clima no tempo, mas aí eu chego e vou panhar café. Aí eu paro pra almoçar 11 horas, meio dia, depende do jeito que tá o café, né? Porque, tipo assim, depende do jeito que tá, porque eu faço uma base, da forma que eu panho, que eu vou panhando e vou tirando o excesso, puxando, no mínimo umas 5, 4 lonadas que eu consigo dar. Eu puxo que é do meio, levo dos carreiros, mas umas 5, 4 lonadas. Panhei, pesou bastante, aí eu vou e limpo e basicamente às vezes é 11 horas, meio dia, aí eu vou almoçar. Mas eu sento, não fico lá rodeando em nada não, eu sento, eu almoço, mais ou menos uns 10, 15 minutos, eu almocei, descanso uns 5 ali, de 15 a 20 minutos que eu paro e eu já volto. E uma coisa, eu não deixo meu corpo esfriar, porque se você esfriar, que nem você fica meia hora, uma hora, tem gente aí que fica, nossa, você volta, na primeira panela que você tá ali, você boceja, você dá vontade de ir embora. É verdade. Então eu não paro, e o café, na verdade, o café eu só paro, eu trago sempre um pão com salão pra sustentar, um bolo assim, eu paro, eu tomo café, como o bolo ali, no caso um pão, uns 5 minutos no máximo o café, eu só chego, tomo e já volto pra apanhar. Porque eu não deixo meu corpo esfriar, porque no começo eu parava demais, e eu acho que isso também atrapalhava bastante, porque você desanima, né? É verdade. Engraçado que você contar aí, tipo assim, você foi pegando as coisas que te atrasava e foi tirando, foi tirando, foi tirando, lapidando até chegar hoje. Pessoal, vocês podem observar aqui que a lavoura nem tem tanto café assim. Pra uma pessoa sozinha empanhar 20 sacos, 17 sacos, 18 sacos de café num dia, 14 sacos de café no preço que tá aqui, é um cara fora da curva. Eu tava falando com ele aqui porque há uns 3 anos atrás o cara não sabia nem colher café. Colher 2 sacos de café, 4 saquinhos de café num dia. E agora eu colher 20 sacos de café? Tanto que ano passado, quando eu comecei sozinho, como eu te falei, eu acompanhei alguns meses sozinho, ano passado, e eu tocava lavoura, minha esposa que me ajudava sempre, não é lavoura, mas sozinho eu acompanhei uns meses. Eu tava na média de uns 10, 12 sacos, limpando na mão, gastava tempo demais. E suava demais, na cor, demais, demais, demais. E outro segredo, eu até falei com o Jefferson aqui agora há pouco, que é o medir o café. No começo, eu não penso assim em algumas pessoas, acho que a maioria faz isso, que é apanhar, apanhar, apanhar e deixar pra carregar no final do dia. Verdade. Eu não faço mais também. O que eu apanhei até a hora do almoço, na hora que eu vou almoçar, às vezes eu, tipo assim, limpei uma alonada, consegui apanhar mais um, ficou, tipo assim, dois montes de volume. Eu carrego aqui os dois montes, faço a medida dos dois, porque na hora que eu volto do almoço, eu não tenho nada pra carregar. Então é do zero. E já tá pesado, né, Rodrigo? Já tá com a barriga pesada já também? Nós tá aqui agora. Daqui umas meia hora, uma hora, eu já, do jeito que eu apanhei, eu já tô lá na frente. Aí chega o final do dia, lá onde eu tô, eu já medi um café lá, eu vou ter que vir aqui buscar e você pensa. Por eu tá sozinho e por ser, não sei, que meio ribanceiro ou disfarçado, que a gente amarra na lona, tem vez um monte de volume e puxa de uma vez, eu vou ter que ficar buscando um de cada vez. Já não tem que esquentar a cabeça com nada. Só tem que esquentar a minha cabeça com a moto minha que ficou lá atrás. E ela eu vou buscar só na hora de ir embora. Porque também eu deixo comigo o meu café, o meu almoço. Tudo perto, de acordo com que você vai levando as carreiras pra frente, você já vai levando também pra frente. O que que eu faço? Cada lonado, até você chegou, o que você viu? A primeira puxada, eu sempre levo a garrafa de água comigo e a máquina. Toda hora que eu cabo de espanhar, eu jogo a máquina perto do pano e a máquina tá ali. E o borná fica atrás. Por quê? Na hora que eu puxei a lona, o borná ficou atrás. Eu venho desengatando, na hora que eu vou desengatar a primeira lona, o meu borná tá aqui. Então eu pego, o borná, puxo a primeira lona, que é muito mais fácil desengatar, vou puxando e vou e deixo ele lá. Puxo a garrafa pra frente, aí vai ficar aqui atrás de novo. E assim vai. Toda hora, todo lugar que eu tô passando, eu tô fazendo alguma coisa e não tô perdendo tempo. Verdade. Porque antes, por exemplo, eu apanhava aqui, eu deixava minha máquina lá embaixo onde eu acabei. Puxar, forrar o almoço, eu tinha que vir cá atrás e buscar minha máquina. Eu não tinha essa noção de deixar a máquina perto da onde eu vou pegar. Eu não apanhar, por exemplo, hoje, eu levo duas carreiras. Eu tô aqui. Eu começo a apanhar, não é aonde eu vou, não é onde eu comecei a forrar. Eu começo a apanhar o sentido que eu vou ir pra frente. Tipo, eu começo de lá e venho, vou e volto e você vê que eu vou parar lá de novo. Quando eu acabo de parar lá, o que é que eu faço? Eu tô com a máquina aqui, eu acabei de apanhar a carreira. Eu pego ela, eu jogo ela pra carreira do meio, né? Certo. Eu subo, desengato a lona e jogo ela pra primeira carreira. Quando eu acabar de desengatar a lona lá, que eu vou vir desengatar a primeira, a minha máquina já tá aqui onde eu tenho que pegar. Entendeu? Tá ganhando tempo, né, Rodrigo? Tô ganhando tempo. Por quê? Se eu ficar... Pensa. Vamos pensar que isso aqui é a máquina. Se eu ficar desengatando a lona, que tem uma lona que tá agarrada lá, eu tenho que soltar a máquina, eu tenho que desengatar a lona, eu tenho que voltar a pegar a máquina. Você pensa, eu perco uns dois, três minutos, mas no final dá quase uma forrada de lona. Entendeu? Verdade. Então, tipo assim, você tem que ir tirando aquilo que te atrasa, né? Porque se você ficar sempre com aquele mesmo costume, nossa, hoje eu podia ter feito assim, se assim, eu trazei que eu esqueci a máquina, eu trazei porque eu tinha que puxar um pano, mas o pano tava pesado demais, não tinha quase nenhum café. Você vai puxar, é, foi. Então, eu podia ter tirado um pouco do excesso. E uma coisa, a pessoa acha que se parar pra tirar um excesso, atrasa. Quando eu comecei a fazer isso, muito me chamou de bobo. Falei, isso é bobo demais, não. Eu puxo aqui no braço e rapidinho eu forralona. Só que, em média, velho, eu tava olhando, até antes de você chegar hoje, cedo, eu fiz essa média dessa base. Em média, cada lonada que eu tiro um excesso, eu consigo dar duas lonadas a mais do que uma pessoa que puxa, só apanhando. Vai levando muita folha, levando muitos gai pra frente, né, Rodrigo? Vai embolando, dando aquela emboleira. Entendi. O jeito que tá aqui, ó, que eu dei a limpada ali pra soprar, na verdade, quando eu parei ali, agora eu vou limpar ela. Já não tem quase nada pra eu ficar forçando a mão pra ficar tirando excesso. Porque quando eu fui puxando a lona de lá pra cá, eu já fui tirando os excessos e jogando no chão. Deixando pra trás. E quando eu levanto ela pra mim tirar o excesso, o excesso, as folhas, tá levinha. Não tá aquele trem agarrado. Entendi. Você fica ali assim. E eu pego aqui assim, ó, vou até mostrar mais ou menos aqui. Ah. Eu pego aqui assim, né, o pessoal tem costume de pegar, quando tá cheio de folha, pega e faz aquele montinho assim e joga, né? Isso. Pega, faz o montinho e joga. Certo. Não, eu peguei um jeito que, se aqui tá onde foi, você pega aqui, balança e joga a folha pra frente. Olha o tanto que você limpou. Verdade. Você não fica aqui assim, jogou. Aí você jogou pra frente e já vem pra cá. Isso. Aí eu pego, faço um pouquinho aqui de novo e jogo pra lá. Ó. Olha o espaço que eu joguei com duas mãos usadas. Rapaz, a dica aí, pessoal. Aí você faz aqui de novo, ó. Ó. E você pega aqui, ó. E joga pra frente. Ó, olha o tanto que fica, ó. Três mãos usadas. Se fosse eu olhar fazendo assim, eu tinha feito nem a primeira ainda. Verdade. Porque quando você faz assim, ó. Ó o que você vê. Olha o tanto de café que fica juntado aqui. E na hora que você vai jogar fora... Olha o café aí, ó. Olha o café. Vinha embora. Tá vendo? Aham. Agora quando você faz assim, ó. E você joga pra frente, o café fica todo limpinho. E aqui vai ficando um monte. Né? No final da ponta, você balança um bocado. Tira um pouco, né, Rodrigo? Tira um bocado, né? É. Tira só um bocadinho aqui, tá vendo? Ó. Mas não fica quase café nenhum. Aham. E esse aqui, você só balança. Porque na hora que você for soprar, isso aqui já vai voar. Não gasta você ficar com aquela emboleira. Entendi. Que foi. É, pessoal. A dica tá aí pra vocês verem. Ô, Rodrigo. E essa máquina também pra soprar, isso aí tá te facilitando demais, né? Demais. Porque eu gastava em média pra limpar de mão. Vamos dizer assim. Ah, eu falava aí. Eu aprendi agora a limpar de mão. Eu gastava em média por lona umas meia hora, quarenta minutos. Com pouco café. Com muito café, às vezes, depende de até uma hora. Porque a minha lona, ela é de quatro por doze. Certo. Então, é uma lona grande. Que nem aqui, o espaçamento é mais ou menos oitenta. De pé, né? De pé a pé, uns oitenta centímetros. Aqui, a minha lona pega doze. Dependendo, tem lugar que ela pega treze pé. Então, você pensa, pra limpar daqui até lá, treze pé, bastante na mão. É. Você deve gastar aí, aqui. E não tá muito folhado. Mas se você pega em um lugar muito folhado, você deve gastar, no mínimo, uns quarenta e cinco minutos de mão. Agora, no soprador, pra eu tirar esse excesso, que nem eu te falei, desse jeito que eu faço. Eu gasto aqui, no mínimo, uns cinco minutos. Com dois metros, eu tiro uns cinco minutos, tira a folha. A folha. Pra soprar. E pra soprar aqui, do jeito que eu vou lá e volto, mais uns três, cinco também. Então, aí, em média de quarenta e cinco minutos, eu tô economizando quase uns trinta e cinco, quarenta minutos. Porque esses minutos aí, você vai estar colhendo café, apanhando, fazendo outra coisa. Teve engraçado, um dia, um rapaz estava trabalhando aqui, ele começou, ele chegou, aí eu tava apanhando a lonada. Certo. Chegou, eu conversei, cumprimentei ele, eu vou começar a apanhar a lonada ali e tal. Ele já tinha parado pra limpar as dele, né? Duas lonas que ele ia limpar. Ele começou a limpar lá, aí eu comecei a apanhar. Eu apanhei, apanhei as duas carreiras e ele tinha acabado lá de limpar a meia lonada de zelo. Aí eu acabei de negoçar, puxei e comecei a tirar o excesso. Tirei o excesso das três lonas, que eu já tinha andado cinco. Certo. Tirei o excesso das três lonas e fui soprando, soprei. Quando eu tava na última soprando, ele passou com o saco nas costas e parou e olhou assim. Aí eu só balancei a cabeça pra ele, tá vendo? Eu terminei de soprar. E voltou. Aí fui lá embaixo, juntei um monte, juntei as três. Os três montes e comecei a ensacar. Mas que eu tava ensacando a do meio, ele passou com outro saco nas costas. Falei, você já limpou as três lonas? Eu tô acabando ainda de limpar a segunda lona ainda. Você tava apanhando quando eu comecei a limpar a lona. Você já apanhou, você já tirou o excesso. Já limpou e tá ensacando ainda do meio agora. Eu falei, é, eu já tô fazendo aqui. Ué, mas desse jeito eu não vou apanhar nada perto de você não, velho. Só que aí que tá o segredo, né? Ele não usava soprador. Apanhava demais, não usava soprador. Aí eu fui um dia e cheguei perto dele. Eu não vou citar o nome dele aqui. Pode de ética. Mas eu peguei e dei um conselho. Ele abraçou esse conselho. Ele tava apanhando em média, hoje essa aqui, ele tava apanhando em média dez, oito sacos, por aí. Aí teve uns dias lá que ele começou a apanhar quinze, tava num lugar bem melhor mesmo, né? Mas é, diz ele que foi um dia que lá ia embora e ele tava com uns doze. Ele falou, não, eu tô quase uns quinze, tá meio claro, eu vou apanhar. Aí foi, esforçou e saiu até mais tarde, apanhou uns quinze. Aí eu falei com ele, ó, aqui, por que que você não usa soprador? Olha a diferença. Pega o soprador pra você ver e tal, e ele meio sem gráfico. Não, mas é, esse negócio funciona, ele funciona. Você viu, você viu. Falei pra você, não inventei a história. Aí, não, então eu vou olhar amanhã na rua. Chegou no outro dia, tinha um motorzinho lá na casa dele. Chegou com o soprador. Olha, hoje eu trouxe o soprador, eu vou olhar ali. Nesse dia, ele já começou a média dos quinze, dos quatorze. Tirou dezessete, esse dia que eu tirei vinte, tirou dezessete. Ó pra você ver. Que isso. Por causa do soprador. Ele apanha bem demais. Só que o atraso de limpar a lona na mão... E é muita pessoa que peca nisso, né? Pra soprar a lona, pra limpar a lona. Se você for olhar, o que mais atrasa na panha de café é o limpar a lona. Verdade. Porque seu corpo vai relaxar demais ali também, do jeito que você vê ele ali, você vai indo. E ali, ó, você vai indo, querendo ou não, você perde uma paciência, você puxa, foi e joga. Na hora que você olha pro lado, tem que ter tanto de lona ainda pra você tirar mais foi de novo do QG. E ele fazia da QG, que eu mostrei pra você. Falei, não, passa a fazer sim, ó, e tal. Porque até no começo do soprador, ele tinha esse costume. Não ficava mais ou menos, se a gente olhar, mas tem foi ali ainda, então, ó, mas eu vou soprar e vai limpar. Vai limpar. Quando ele parava de limpar a lona com a mão pra ir soprar, já tava quase tudo limpo, porque ele tava com o costume de limpar na mão. Aí, foi parando e tal, de dez, oito, dezessete. Ele chegou perto de mim e falou, falei, não, que benção, graças a Deus. Aí, tá assim, não, porque pelo menos eu dou demais falando um negócio de soprador. E não, agora a média é uns quinze, quatorze, treze. Não, é isso aí, você tem que agarrar, é isso, pensar pra frente. Pra frente, isso aí ajuda demais. A pessoa tem que investir, né, Rodrigo? Eu não tenho segredo. Porque se você mexe com a roçadeira, com o motor, a única diferença é a parte aí da hélice. Aqui você tira, né, tira a mãozinha, a mãozinha fica engatada aí, você tira. Isso, tanto a mãozinha quanto a ponteira, né. Você só vai parafusar aqui, isso aqui você desparafusa os quatro, eles vêm abertos. Esse engate aqui, ele é flexível, então ele vai engatar em qualquer tamanho de cano. Qualquer tamanho, seja mais fino, seja mais grosso, então em qualquer máquina, qualquer motor, você pode pôr ele. Você coloca ele aí, qualquer tipo de máquina vai rodar ele. Só que aí a ponta do cardão tem que ser de estria. Entendi. Porque ele é de estria. Mas fora isso aí, você pôs, pode puxar, ah, outra coisa. Teve gente que já me perguntou, ah, mas o cano do seu, ele é curto? Eu queria usar de roçadeira? Pode também, não vai diferenciar em nada. Rodrigo, talvez seja até melhor o cano mais longo, porque esse dedo é um pouco perigoso, né. A pessoa tem que saber também, na hora que vai soprar, por causa do dedo, né. De vez em quando a gente vê alguma pessoa aí acidentando, né. Tem um colega meu que até cortou o dedo. Mas uma coisa, por que isso acontece? É bom você falar. Que nem eu mesmo, eu tenho o costume de usar o pequeno. Ano passado eu fui, comecei a usar isso aqui, quando eu tocava lavoura, o rapaz me emprestou um com cano de roçadeira. Eu estranhei demais. Porque tem a cisma que você tá passando aqui, até, é tipo assim, você tá soprando aqui, mas tá soprando lá atrás. E você vai indo, vai indo, vai, parece que não cava mais. Se a carreira for um pouco junto também, acaba dificultando mais, né. Dificulta. É, pra você movimentar. Pra você virar, que nem aqui, o beco é um pouco maior. Mas se for curto, fica difícil demais, por exemplo, pra você passar pra uma lona, pra outra, pra você virar. E o negócio que você falou do dedo, na verdade, é, alguns já falaram que é porque garra foi aqui e quer tirar. Quer tirar, é. Né, porque esse aqui puxa, ele vai puxando, parece que tá soprando pra cima, aí puxa o vento pra trás. Se você chegar a mão aqui, isso aqui vai puxar sua mão de todo jeito. Verdade. Ah, é porque da zoeira da folha aqui, garra, você vai ver, às vezes pode até agarrar aqui porque sopra. E eu, tipo assim, eu tenho o costume, ou você para, desliga, ó, às vezes você desliga, ou eu tenho o costume de, quando começa a negociar assim, eu passo nas gaia. Ah, tá nas gaia de café, né. E aí vai tirar a folha que tá agarrada. Evitado de colocar a mão, né, Rodrigo? E você para de acelerar um bocadinho, ator, e tira. Ah, não, mas isso me atrasa demais. Se você fica pensando que tudo vai te atrasar, aí que você fica atrasado. Porque se, ah, tá agarrado um monte de foia ali, ah, não, nossa, eu tenho que desligar pra tirar. Não, se você não tira, vai te atrasar mais, porque vai soprar menos. O vento vai ficar agarrando. Aí que não sopra mesmo. É, tá. Então o negócio é, é que nem o nosso conversor lá atrás, você falou, né. O que você vê que tá atrasando, vai eliminando. Eliminando. Vai eliminando. E melhorando sempre, hein, Rodrigo? E melhorando sempre. Igual no ponto que você tá hoje, ainda dá, tem alguma coisinha que você vai vendo, algum detalhe mudando. Igual depois a gente vai contar pro pessoal ali, como é que você fez com a sua lona, nem que você fez uma adaptação na sua lona, nem que você costurou a lona. Depois a gente vai falar com o pessoal aí. E que nem aqui, ó, tá vendo que o meu saco de medida tá lá na frente? Lá na frente, ó. Lá na frente da lona. Aham, lá. Uma coisa que eu faço também, que isso me ajudou demais, né. Por exemplo, eu acabei de limpar aqui, meu soprador já tá aqui. Né, eu não tenho que ir lá atrás. O que que eu faço? Quando eu começo a apanhar o café, forrei a primeira lona, deixo minha garrafa lá, né, o bornar também. E forrei tudo. Meu soprador e meu saco de medida já fica lá na ponta da última lona. Da última lona. Por quê? A última lona, ela vai pesar, mas ela vai demorar um pouco a pesar. Quando ela pesar, ela vai estar quase igualada com a do meio. Então eu vou ter que parar pra limpar, correto? Certo. Eu paro pra limpar, eles já estão aqui. Eu coloco lá na ponta o saco, o soprador. Isso é levinho, pode ser qualquer motor. Então o saco eu pego a ponta da lona, panhei, eu pego a ponta da lona, pego a ponta da mala de saco e coloco junto com a lona. E o soprador eu ponho aqui, ó. E eu puxo. Puxei, deixo no chão e forro a lona, panho, 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 puxo de novo. Na hora que eu paro agora, por exemplo, pra eu limpar, já tá aqui pra eu limpar. Eu não tenho que ir lá atrás buscar o soprador. Eu gastava tempo demais. Porque se eu dou 4, 5 lonadas, aonde que vai ficar o soprador? Você foi parando e foi pensando nessas coisas, ô Rodrigo? Que você foi... Foi. Não, isso aqui tá me atrasando. Eu tenho que arrumar um jeito de facilitar isso aqui. Como é que foi? Eu tava numa lavoura panhando, por exemplo. Uma lavoura, ela era meio disfarçada. Aí eu tô assim, nossa, essa lavoura assim, eu tô puxando. E eu acho que eu vou só puxar, puxar e dar esse negócio só pra depois, ficar carregando isso não peso. Eu pensava que isso me atrasava. Deu carregar o soprador. Só que aí eu analisei. Me atrasava eu buscar o soprador. É verdade. Porque num lugar meio disfarçado, você não anda normal que nem aqui, tá melhorzinho. Você não vai andando tranquilo lá e busca, não. Mas de toda maneira, sei lá, 5 lonadas de 12 metros, aí dá 60 metros, né? 60 metros. Me corri se estiver errado. Foi quantos metros foi? 5 metros. É, 12 metros vezes 5 lonadas, né? Então 12 vezes 5, 60 mesmo, né? É, acho que 60, é isso mesmo. Eu acho que é. Sou muito bom no matemática, mas é isso mesmo. 60 metros que você vai andar lá atrás pra buscar o soprador e ele já tá aqui. O tempo que você gastou lá, você já limpou as lonas. Verdade. Entendeu? Aí eu parei pensando, não, eu vou passar a carregar aí comigo. Seja que tá num lugar meio ribanceiro, eu faço esse mesmo jeito, dá certo, mesmo jeito. Mesmo jeito. E tirar o excesso do mesmo jeito num lugar ribanceiro, muita gente não creditou, não. Mas dá pra dar em média umas 4 lonadas, mesmo num lugar ribanceirado, com as 3 lonas. Até na ribanceiro você aprendeu, então, a apanhar café sozinho, Rodrigo? Na ribanceiro é mais complicado, né? O pessoal gosta de apanhar de dois, geralmente, né? Isso, por causa do forralona. E aí entra a adaptação que eu fiz na lona. O homem criou um negócio ali, pessoal, que não mostrava pra vocês a adaptação da mente dele, hein? Você viu em algum lugar ou você falou assim, não vou fazer isso? Não, tipo assim, eu cheguei a tocar uma lavoura que o beco lá era mais largo, né? Eu, primeiro dia que eu comecei a apanhar, o comecinho da lavoura, era os becos tudo juntinho. Era os becos de 3,5, 4. Aí foi ficando 4, 4,5 a loninha já, a minha lona é de 4 de largura. Começou a ficar meio retinho. Eu apanhava primeiro, mas quando eu chegava na lona do meio, o que acontece na ribanceira? Sempre a gente dá aquela regadinha. Aí desengata, abençoada, a lona. Vai desengatando, você vai apanhando. Na hora que você chega lá na frente, você desliga a máquina, tem que vir engatando tudo de novo pra você poder conseguir apanhar. Aí lá também, de 4, foi pra 4,5, foi pra 5, 6, chegou a beco que tinha 7 metros. Eu falei, não, aí lá eu tive que emendar duas lonas de 12 por 4. As duas lonas. Ficou um beco com duas lonas num beco só. Tinha beco que era 6, que era 5, que era 7, não tem problema. Tava sobrando lona, mas não tava faltando. Não tinha dor de cabeça mais. Quando eu comecei agora, eu falei, não, agora acabou a lavoura, entreguei a lona. Eu pensei, eu vou trazer isso pra mim agora, quando eu for apanhar fora. Só que, tipo assim, eu baseei. Tem lugar que às vezes, mais ou menos assim, é 6 metros que a gente vê. 6, 5,5. Então eu pensei, eu vou pegar umas lonas que eu tenho. Eu tinha dois pá de lona. Não, um pá de lona, pequena, de 3 por 8. E foi as lonas que eu comecei. Então, vamos dizer assim, eu carrego comigo ainda. Meu começo no comigo agora. Eu peguei elas. E pra não ficar muito larga também, né? Pra não ficar muito grande. Eu tirei um metro da lona. Por ela ser 3 de comprimento. Eu tirei um metro. Aí ficou dois. Queimei as beiradas, né? Com osqueiro. Uhum. Né? Queimei meu dedo também um pouquinho. Aí, queimei. E eu costurei com a linha, né? Que é o barbante. Uhum. Eu acho que até tem um por aqui. Eu costurei a lona. Aqui, ó. Desses barbantes normal que arrumam mala de saco, né? Da saca, quando tá costurando. Não tem? Esse foi mais um vídeo pro nosso canal. Espero que você tenha gostado. Se vocês gostaram, se inscreve, ativa o sininho. E deixa aquele forte like pra tá fortificando ainda mais o nosso canal. Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Fui!